Olá amigos da Consoles Jogos Brasil, olha só o que chegou aqui pra mim, mais uma encomenda lá da E-Virtua www.e-virtua.com.br E pra não perder tempo já vou abrir aqui a embalagem pra vocês E olha só o que chegou pra mim lá da E-Virtua, chegou o Super Street Fighter 3D Edition Que tem esse efeito holográfico, o Super Street Fighter 3D Edition do Nintendo 3DS Chegou pra mim da E-Virtua o Mortal Kombat do Playstation 3 Porque eu peguei aquele do Xbox, do Express Polar, que vocês já sabem, só pra fazer o vídeo pra vocês Tá aqui o original, bonitinho, que eu comprei do Playstation 3, por quê? Porque eu vou poder jogar com Kratos, é isso aí E veio também da E-Virtua esse Combat Pass O que é esse Combat Pass? Você vai entrar na PSN, vai colocar um código que vem aqui atrás Você vai destacar, vem um código, coloca na PSN E aí sim você vai liberar todo o conteúdo online Então quem tem jogo pirata, quem tem jogo alternativo Pelo jeito não vai ter acesso a todo esse conteúdo online Eu peço desculpas que eu não estou fazendo tanto unbox Os unbox informativos pra mostrar mais detalhes pra vocês Mas tô sem tempo, resolvi fazer esse Porque muita gente ainda pergunta Ah, é confiável, compra lá na E-Virtua Todo parceiro da CJBR São parceiros que a gente conhece A gente só faz parceria com quem a gente conhece Então a gente sabe que a pessoa é de confiança Fora isso, a gente ainda faz um acordo com a pessoa Que ela tem que cumprir todo o acordado com o pessoal da CJBR Então se alguém da E-Virtua, por exemplo, faz algo com você E não cumpre, você pagou alguma coisa, ele não entregou Qualquer problema que você tenha Você vem, fala com a gente Manda, lógico, o número do pedido, tudo certinho Pra comprovar o que você tá falando Porque tem gente que fala de tudo A gente entra em contato com eles Se eles não resolverem esse problema Eles perdem a parceria com a gente na hora Na hora Então aqui com a gente assim Não cumpriu o que foi acordado Tá fora da CJBR Então é isso aí, eu vou abrir a embalagem agora Pra mostrar, claro, mais detalhes pra vocês É isso aí Voltei agora com as embalagens abertas Claro que eu fui testar Hoje já é outro dia Eu fui testar o jogo primeiro Pra falar melhor pra vocês Então tá aqui, vamos falar primeiro do Mortal Kombat Que é essa versão do Playstation 3 É 3D Olha aqui, 3D Eu não tenho TV 3D, infelizmente Quem tiver e poder falar pelo meu Twitter O arroba CJBrasil Ou pelos comentários aqui do blog E também fala pra gente aí Como que é a experiência 3D A tela de introdução do jogo Tem mais ou menos essa imagem Com o Sub-Zero e o Scorpions E eles parecem mesmo estar em planos diferentes Isso em 3D deve ficar bem legal O jogo Vem com Kratos? Vem! E ele já tá habilitado? Já tá habilitado Você não vai precisar liberar o Kratos Você vai pegar o seu jogo E já vai jogar com Kratos O que mais que a gente tem aqui de interessante De interessante Ele serve o DualShock Você joga até 4 pessoas no seu console Não online, viu? Até 4 pessoas no seu console Se você tiver 4 joysticks Até 8 pessoas online Uma coisa bacana Que não é muito comum no Playstation 3 Esse jogo é 1080p Não é como no Street Fighter Que no Xbox é 1080p E no Playstation 3 é 720p Então eu vi os gráficos Aparentemente estão idênticos Tanto no Playstation 3 Como no Xbox Tá aqui 3D Game E ele funciona com headset também Pra você jogar online Tá? As imagens aqui Bem bacana Vou abrir pra mostrar pra vocês Tá aqui o meu cartão Que eu deixei aqui dentro Ainda não usei Porque a PSN Tá fora do ar Então ainda não usei Não testei ainda o código desse cartão Tá aqui o manual Que eu não gostei Olha que manualzinho Sem vergonha que eles colocaram No mínimo eu esperava A lista com os golpes Dos personagens Infelizmente o manual Deixou a desejar E aqui tá o Blu-ray Tá aqui o Blu-ray Prontinho Vamos para o Street Fighter agora? Prontinho Tá aqui o Street Fighter Já tirei da embalagem também Na verdade o plástico Vem nessa parte aqui de dentro Olha aqui que bacana As imagens muito bem feitas Você pode jogar De dois A oito Jogadores Jogar localmente Tem aqui Acesso à internet Também E tem a função Do Street Pass Que pra quem Tem o Nintendo DS Ou quem já viu meus outros vídeos Deve ter visto alguma coisa Já sabe O que que é o Street Pass Ele é 3D Obviamente É do Nintendo 3DS E pra maiores de 7 anos Na função 3D Se você tem menos do que 7 anos Você não pode jogar Com a função 3D ativada Agora eu vou colocar aqui O jogo pra vocês No 3DS Tá aqui o manual Primeiro que eu vou mostrar Olha aí o manual Esse aqui já é o manual Melhorzinho né Já é o manualzinho De respeito Pelo menos 42 páginas Tem né Porque tá aqui A instrução dos personagens Na página 42 Então pelo menos 42 páginas tem Deve ter mais Olha que bacana Ah isso que eu queria Do Mortal Kombat Eu queria isso aqui ó Os golpes Pra você não ficar apertando Porque enquanto você tá jogando Você tá jogando com a galera Enquanto os dois estão jogando Os que estão esperando Já vão olhando aí Os golpes Do personagem que ele quer Então isso é bem útil Principalmente pro Mortal Kombat Que é bem diferente né Os um não é como Street Fighter Que você dá a Duke Pra frente A Duke pra trás E sempre sai alguma coisa Bom tá aqui o cartucho Olha o tamanhinho do cartucho Bem pequenininho Cartucho do 3DS E vou pegar o meu Nintendo 3DS Tá aqui E a gente insere o cartucho Opa cadê Aqui atrás A partinha do jogo Pra cá Inseremos o cartucho Aqui atrás Vamos dar uma olhada No jogo agora E aqui está Street Fighter Eu deixei aqui Com o efeito 3D Desligado Senão vai ficar ruim Pra vocês Conferirem aqui na câmera Então deixei o efeito 3D Desligado Mas o efeito 3D é bom? Não, não é bom não Gente, é muito bom Deixa eu clicar Aqui pra abrir Muito bom Muito bem feito mesmo O efeito 3D Desse jogo Impressionante Gostei bastante Vamos entrar aqui no jogo Pra vocês darem uma olhada Olha que legal Capcom Lembre-se de De parar um pouquinho Dar uma pausa De 10 minutos A cada 30 minutos Que você jogar Uma recomendação Que dá principalmente Se você jogar Com o efeito 3D Habilitado Porque pode cansar A vista de algumas pessoas A introdução É a mesma Do Super Street Fighter Dos consoles É a mesma Aqui o efeito 3D Não achei tão grande Coisa não Parece que usaram Mais ou menos a mesma coisa Não deram muita ênfase Pro efeito 3D Nessa introdução Agora no jogo Aí sim O efeito 3D Tá muito Bom Vamos entrar aqui Aperto A E tá aqui O menu Eu tenho O modo Arcade O modo Versus 3D Versus Esse 3D Versus É a mesma coisa Que o Versus Só que A tela fica Fica meio inclinada A fase Fica meio inclinada Pra dar Mais aquele efeito 3D É bem estranho De jogar Mas no Versus No Arcade O efeito 3D É absurdamente Bom É muito bom A diferença Desse 3D É que ele inclina Mais a tela Pra dar uma ênfase Nisso Eu não achei Que ficou tão legal Não Tenho aqui O Internet Match Pra você jogar Pela internet Challenge Training Como tem Em outros jogos Tenho aqui O Player Data Figure Collection Que você guarda Uns troféus Tipo do Super Smash Bros Brow Que você tem Uns troféus De cada personagem Tem aqui também Um troféu 3D Coisas que você vai ganhando É bem bacana Eu vou entrar aqui No Training Só pra vocês darem uma olhada Que interessante Como que é o modo de jogo Deixa eu recuperar o foco aqui Vocês estão vendo Que eu tenho Todos os personagens habilitados Todos que tem No Super Street Fighter 4 dos consoles Eu vou pegar aqui O Ken E uma coisa interessante Olha lá Eu tenho a roupa Original Tenho a roupa alternativa 1 E a roupa alternativa 2 Então já veio aqui Você não vai ter que comprar Por download Como foi a sacanagem Que fizeram no Super Street Fighter Dos consoles Que falaram Que iam fornecer Junto com o jogo E não forneceram Então a Capcom fez Uma sacanagem Nos consoles Aqui já tiveram Um pouquinho de De noção Pra liberar Isso gratuitamente Vamos lá pegar Outro personagem Então tá aqui A roupa Original Alternativa 1 E alternativa 2 Você não vai ter que baixar isso Não vai ter que comprar Já tá nesse cartucho Já tá no jogo Isso é bem bacana O resto é a mesma coisa Quem conhece Street Fighter Não vai ter dificuldade Nenhuma Olha lá O modo de jogar Que tá um pouquinho Diferente Vou mostrar pra vocês O efeito 3D Disso aqui Como eu falei Eita Que cowboy viado É esse aqui Quem Cowboy viado Olha a roupinha rosa Da boneca Bom Eu posso jogar aqui Tanto no analógico Como no D-pad Eu tô gostando mais De jogar no D-pad Opa Tô apertando o botão errado Aqui que eu não tô vendo o botão Então comanda a mesma coisa É um pouquinho mais difícil De você se acostumar Pra soltar esses golpes Não é tão simples Tá aqui Vamos lá E eu tô atrás da câmera Fica realmente muito difícil Mas normal Todos os golpes Eu vou só entrar aqui No Start Pra eu Training Options Pra eu mudar uma coisinha aqui Vamos botar isso aqui No infinito Isso aqui no infinito Pra eu poder soltar os combos Pra vocês Agora Olha que bacana Quando eu tenho menos Botões aqui no DS Eu não tenho R2 E L2 Como no Playstation Ou os gatilhos Como no Xbox Então fica complicado Pra eu apertar Esses dois botões aqui Pra soltar o especial Ou pra agarrar Ou pra fazer o Focus Detec Então ele coloca Mais quatro botões Pra você Ele disponibiliza Mais quatro botões Pra você Aqui na tela Então eu tenho aqui O botão Throw Pra arremessar Eu tenho o Focus Attack Eu tenho os três botões De soco E os três botões De chute aqui Então eu quero fazer Um especial Eu faço o movimento Do especial E aperto na tela De baixo aqui Olha que bacana Então a tela aqui embaixo A tela sensível Eu posso jogar aqui Com o Y Normal Com o Y Com o X Com o B E com o A Com o R e o L Aqui atrás Funciona também Tudo perfeito Ó o Focus Até que funciona Também apertando os dois Lá atrás Porque eu mudei A configuração Dos botões já Mas se eu quiser Dar o Focus Attack Só botar o dedo Aqui na tela Simples Então eu tô jogando aqui Boto o dedo na tela Ficou até fácil Dar o Focus Attack Quero agarrar Fácil Aperto aqui Um na tela Posso agarrar Por aqui também Apertando os dois juntos Mas aí facilita Um pouco mais Olha aí Fácil Dar os golpes Olha aqui O Super E pra dar o Ultra Eu vou ter que apertar Aqui na tela Fazer um movimento E apertar aqui na tela Vamos tentar Olha lá Então isso aqui Que tem diferente Que você joga Com os botões Aqui na frente Os botões aqui atrás E com o auxílio Da tela sensível Também Que não funciona Só com a caneta Não Você encosta o dedo E ele funciona Muito bem Opa Vamos voltar aqui Olha lá Só encostei o dedo Pronto Já deu Fox Attack Vamos lá de novo Fio muito simples Bem bacana Então é isso aí Que eu queria mostrar Pra vocês Galera Você quer comprar O Mortal Kombat Ou 3DS Ou o Street Fighter Ou qualquer outra coisa Dá uma olhada lá Na eVirtua Tá o endereço aqui www.e-virtua.com.br Esse jogo Veio pra mim de lá Não tem problema Vem Quando você compra Tem o frete grátis Mas vem por pack Então dá uma olhada nisso Porque depende de onde você mora Pode levar 2, 3, 4 dias Então fique atento a isso Qualquer coisa fala Com o Tarcísio Também pelo Twitter deles E se você gostou do vídeo Dá um joinha aí pra gente Um abraço a todos E até o próximo vídeo comentário Aqui na Consola de Jogos Brasil No www.cjbr.com.br É isso aí galera Valeu Fui Tchau Tchau